A CIDADE NO BRASIL Ao procurar abrigo em terreno esquecido Não queria conhecer o bem-querer De um tal desconhecido com o coração partido Por alguém que só queria se entender E ao mudar de esperanças Deve te deixar lembranças Num passado tão bonito de lembrar Não acredito em vingança E o rancor também se cansa Quem perdoa poderá se perdoar Mesmo quando se pode escolher Dentre todas as flores E não colher Como um rei que não reina Por não mais saber O silêncio se fez ecoar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse terreno Uma nova flor nasceu E o rei regou a para não secar Com a esperança De brotar mais uma vez A mais bela flor A mais bela flor Que o faça coroa Acredito em abrigo Para o tal desconhecido Não deixar de também se entender Um terreno tão bonito Com o passado esquecido Para alguém que só o queira conhecer E ao lembrar das lembranças Sem rancor Sem rancor e sem vingança Sem rancor e sem vingança Perdoou a quem queria perdoar Com o partido de esperança Coração que não se cansa Poderá o bem querer procurar Mesmo quando se pode escolher Mesmo quando se pode escolher Uma nova flor Uma nova flor nasceu E o rei regou a para não secar Com a esperança Com a esperança De brotar mais uma vez A mais bela flor Que o faça coroa Acredito em abrigo Para o tal desconhecido Não deixar de não bem se entender Não deixar de não bem se entender O tal desconhecido Com o passado esquecido Para alguém que só queria se entender E ao lembrar das lembranças Sem vão te deixar lembranças Perdoou a quem queria perdoar num arredito em esperança O coração também se cansa Quem poderá coercer Procurar Mesmo em quando Se pode escolher Entre todas as flores E não colher Com um rei que não reina Por não mais saber O silêncio se fez